Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as desprezas dessa vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada, indicando a caminhada Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Jesus